Não me sinto bem Não sinto nada, não Acho melhor não me tocar Porque o teu toque só me maia Não me encaixa nada, mas que pena Minha canita na cena roco no vale É um equivara que cala tamale Mas que pena, não me encaixa nada Mas não para, é só me teimar Terás uma suerte Mas não para E buena suerte Mas não para, é só me teimar Terás uma suerte Mas não para Não para, é só me teimar Acho que o teu toque só me maia Acho que o teu toque só me maia Não me encaixa nada, mas que pena Minha canita na cena roco no vale É um equivara que cala tamale Mas que pena, não me encaixa nada Mas não para, é só me teimar Terás uma suerte Mas não para E buena suerte Mas não para, é só me teimar Terás uma suerte Mas não para Não para, é só me teimar Não para, é só me teimar Não para, é só me teimar E sem mim, é só me teimar E sempre me teimar E sempre me teimar E sempre me teimar Mas não para, é só me teimar Terás uma suerte Mas não para Não me encaixa nada Não me encaixa nada Não me encaixa nada Mas não para, é só me teimar E eu juro que não tá Mas não para Não me encaixa nada Mas não para Não me encaixa nada Para, para, é só me teimar Para, 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 para E eu juro com quem voltar